VAMOS CORRER PRA LÁ, NÉ? Não sei se dá tempo de a gente fazer alguma coisa ou não. A gente ainda vai chegar. Ué, isso aqui é difícil de entrar lá dentro. Como é que o cara já chamou? Às vezes ele foi pro outro lado, será? Não, não. Ai, puta merda, já chegou. Isso é muita vida. Eu vou correr pra lá, velho. Dá tempo. E aí galera, beleza? Estou aqui com uma das minhas builds preferidas, que é a minha build de suporte. Vamos lembrar rapidinho o que ela faz. A ideia é que eu vou usar a colmeia estimulante para melhorar o manuseio e a proteção contra efeito de status minha e dos meus aliados. Pra colmeia ficar boa, eu utilizo essa luva exótica. Porque não só ela dá sobrecarga, como ela também aumenta a aceleração da colmeia. Então, eu gosto muito de ter a luva por causa disso. Sem a luva essa build não funciona muito bem. A segunda habilidade é o lançador químico espumante. Eu colo os inimigos e dou armadura bônus com o talento galvanizar. Se eu causar cegueira, mobilização, confusão ou abalamento, eu dou proteção bônus para todo mundo que está ao redor do inimigo que foi paralisado. Então, aqui no caso, eu pego a cola. Imagina que tem um inimigo ruxando um aliado. Eu pego a cola, barro o inimigo se funcionasse aqui, né? Funcionou. E aí, ele ganha proteção bônus aqui embaixo. Tá vendo? Eu fui de 1.1 milhão para 1.4 milhão. Então, eu agora estou dando mais armadura bônus. Para os meus amigos. A ideia é proteger um aliado porque eu colo um inimigo que estava indo para cima do meu aliado e meu aliado ganha armadura bônus. E aí, sobrecarga. E aí, sobrecarga. Opa! Achei que eu tava com a pistola. Tinha um cara sozinho lá longe. Vai nem completar isso aqui. Eu acho que todo mundo veio pra cá, né? Eu espero. Tinha uma escada já. Ah, tem um cara que também tá lá sozinho. Caraca, supercarga com tudo. Olha aí. Eu tô com a isca lá. Olha lá o cara. Tancando o boss em pé, velho. Ah, Eric fica morrendo igual um doido. Ainda bem que eu matei o boss. Vamos lá. 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 falar gente que eu preciso de ter bastante armadura para eu dar mais proteção no galvanizar então antes eu utilizava 3 gel o primeiro para me dar efeito de status que é bom para minha cola ficar mais forte o segundo que a regeneração da proteção que era bom para ter uma cura extra aí e o terceiro que dava proteção total o tal da proteção total que era muito bom para o galvanizar eu troquei 2 gel por outra coisa uma dessas mudanças é usina gética que alguém proteção total então proteção total é bom por causa novamente do galvanizar e aí na peça coloquei efeito status e aceleração eu adoro colocar aceleração na build porque eu preciso que a minha colmeia volte mais rápido e que minha espuma volte mais rápido a segunda peça que eu substituí foi a hana u a hana u me dava aceleração de habilidade que era bom para eu poder fazer minhas habilidades voltar mais rápido eu troquei por uma arcabuz porque a cabo também me dá aceleração de habilidade e o legal é que com duas arcabuz eu ganho tir de habilidade gente eu preciso de tir de habilidade nessa build faz a mesma habilidade ficarem melhor e dá suporte aos meus aliados então foi extremamente importante colocar essas duas arcabuz e aí eu ainda tô com gila que me dá mais 5% de proteção de proteção então agora eu tenho 5% de proteção total da usina 5% do gila guarda agora vamos comparar a quantidade de azul e amarelo das duas bild antes eu tinha um dois três quatro tias de habilidade um da minha máscara um da minha luva uma da minha joelheira e uma da minha do meu coldre que era rana u beleza agora eu continuo tendo quatro tias de habilidade uma da minha máscara uma da minha luva uma da minha joelheira e do bônus aqui da arcabuz então continuo com quatro tias de habilidade e o meu quinto vem da classe aí conta para vídeo anterior também as duas bild tem então cinco tias de habilidade isso não mudou o que mudou para mim a quantidade de proteção total antes eu tinha dois azuis de proteção total uma gl na mochila e um gl no colete agora eu tenho proteção total no colete na mochila e aqui no coldre então alguém tem um uma proteção a mais e não esquece que agora eu tenho dois proteção total um da usina gética e um do gila guarda antes eu só tinha uma proteção total extra e de bônus na gola e também vale lembrar que eu tinha uma uma murakami nomeada que me dava um por cento de regeneração da proteção e ela aumentava a duração que era bom para poder fazer a minha coméia durar mais tempo mas não era muito útil na vida também não sabia exatamente o que pôr então eu removi essa rana oi mesmo da beauty agora não tem mais a regeneração que eu tinha antes eu tinha uma regeneração zinha da mochila e da joelheira não tem mais agora fica um pouco mais difícil de eu sobreviver o que mais que eu mudei no colete eu utilizava aquele vigilante que eu ficava em cobertura e dava dano de arma para galera só que tem que ficar muito tempo em cobertura e essa build é ruim de ficar em cobertura porque toda hora eu jogo minha coméia estimulante e vou lá pegar ela de volta então tem um aliado para lá eu jogo a colmeia aí ele moveu eu tenho que ir lá pegar a colmeia toda hora eu saía da cobertura então ficar utilizando vigilante não era bom eu mudei então o talento que aumenta o tamanho da minha granada eu gostava dele que minha granada de fogo ficava enorme de fogo não é de bem ficava enorme no mapa então adorava usar aquela habilidade mas recentemente eu tenho testado também o talento recarga protegida que dá armadura bônus para galera enquanto eles carregam a arma então por exemplo eu carregando aqui ganha uma armadura Zinha bônus bônus extra então eu tenho testado esse talento aqui de recarga protegida só que se você pensar bem se a galera tá com o manuseio alto eles estão com recarga alta a com recarga rápida então eles mal carregam a arma deles carrega quase instantâneo por causa do manuseio que eu tô dando para eles então acaba que esse recarga protegida não fica tão útil assim tá então eu recomendo mais usar o talento da granada que aumenta o tamanho da granada eu estou com esse recarga protegida também porque eu estava lá no contagem regressiva e no contagem regressiva ou na raid nem todo mundo está próximo de você é tem vez que tem gente do outro lado do mapa então a recarga protegida ajuda eles mas no geral eu prefiro o talento da granada para funcionar em qualquer situação aí eu tô utilizando o olhar perpétuo que é uma arma nomeada que aumenta no efeito status que é bom para deixar minha colinha mais durar mais tempo eu tô usando a coisa que eu tô usando o canal da canhoto que a versão perfeita dessa shotgun aqui que ela faz o seguinte se eu acertar uma granada no inimigo eles recebem 40 por cento a mais de dano contra a proteção e tem menos 30 por cento de velocidade de movimento durante 10 segundos então todo o meu time dá mais dano nos inimigos que acertar a granada e é dando na proteção então por isso aquele tal talento que aumenta o tamanho da granada é bom aqui porque fica mais fácil de acertar granada em mais gente para fazer esse talento do canhoto funcionar no geral após jogar durante tanto tempo com essa build essa build é ótima ela ajuda muito time especialmente em raid essas coisas que fica dando esse manusei para todo mundo a galera dá muito mais dano porque eles não precisam mais de carregar a arma direita a arma carrega quase instantânea a precisão deles melhora eu toda hora tô colando os inimigos dando armadura bônus protegendo meus aliados então assim é uma build de suporte muito bacana recomendo muito você tentar fazer ela aí ela só não é tão fácil de fazer que você tem que mudar alguns atributos centrais aí por exemplo eu troquei alguns aqui eu coloquei tigibilidade em dois então fica um pouco mais difícil de farmar as peças certinho tanto é que essa essa aqui tá com regeneração que não serve para quase nada aí a era melhor ter feito de status aqui ser bem melhor eu tenho que achar uma peça correta para fazer isso aí mas é essa e a build valeu falou então e e e e e e e Tchau, tchau. Tchau.